Música Terra Brasil Agronegócios Com comercialização de cereais Vendas de semente de soja, milho, aveia, pastagem e vendas de calcário Em breve, rações para gado, cão e gato Avenida Dorvalido dos Santos 2647 No antigo restaurante do Ganso Muito bem amigos da TV Planalto Bem-vindo ao Planalto News Eu estou aqui no Centro de Múltiplo Uso Aqui na assistência social Está acontecendo o primeiro fórum municipal Dos trabalhadores do SUAS Serviço de Assistência Social Estou aqui com a nossa secretária Joana Michals Qual que é a importância desse fórum Para o município de Cidrolândia? Joel, é um prazer Muito grande estarmos aqui Nessa noite, vendo essa conquista Dos trabalhadores do Sistema Único Da Assistência Social Através do fórum, os trabalhadores Vão estar discutindo Os seus trabalhos, a sua jornada De trabalho, o melhor Serviço para os nossos usuários E a gente vê Cidrolândia mais uma vez Saindo à frente Porque é o primeiro fórum municipal Dos trabalhadores da assistência social Então é uma conquista muito grande Por ver a nossa equipe saindo à frente E estando dispostos a fazer esse trabalho Com mais dedicação Eu vejo como um ganho Tanto para o setor público Quanto para os usuários Porque isso motiva os trabalhadores Traz as reflexões Traz as capacitações Traz a qualidade de vida Do trabalhador Também no seu ambiente De trabalho E a todos os nossos usuários Hoje eu estou à frente Estou nessa função E dizer que É um desafio muito grande Porque quando ainda se fala De fóruns Quando se fala dessas organizações As pessoas às vezes têm medo E agora estou aqui Com a Sueli Viçoso Amaral Ela que é do Conselho Regional da Psicologia E está aqui participando Aqui com esse fórum Na primeira formação do fórum Sueli, qual que é a importância Para os trabalhadores do SUAS Participar e principalmente Constituir este fórum? Se você pensar O fórum é um espaço De articulação política Não partidária Que nem foi colocado Mas é um espaço político De discussão das questões De condições de trabalho De remuneração Do trabalho Que é desenvolvido No SUAS Para nós Enquanto política De assistente social É um momento muito importante Esse município De Estorulândia É o primeiro fórum Municipal do estado Já temos em várias capitais Outros fóruns Constituídos Mas aqui no estado É o primeiro fórum municipal É um espaço mesmo De discussão Primeiro a gente A gente precisa se apropriar Verificar todas as entidades Porque não é um espaço Não é um fórum Só ligado ao nível superior Os trabalhadores do nível superior É um espaço que a gente tem que discutir Com os trabalhadores de nível médio De nível fundamental E com os profissionais mesmo De nível superior Envolve gestão Envolve os trabalhadores É um espaço rico Que a gente tem Para poder discutir A política de assistência social No município Obrigado, Sônia Pela sua participação Sucesso Realmente no trabalho Eu acho que É um espaço difícil A gente tem que construir É uma coisa de militante De quem atua na área Nós não somos partidários Então a gente não tem essa prática Mas é um espaço Que a gente toda vez Tem que ter uma pauta Para poder estar discutindo E agregando os profissionais Para que eles tragam as demandas E a gente constituam um grupo forte Para discutir com a gestão municipal Qual vai ser a diretriz Que nós queremos Para o município de Cidrolândia E para o Estado Porque na verdade Vai ser demandado Junto ao Estado também Ações que a gente tem que desenvolver Conjuntamente Para melhorar a política De assistência social Obrigado, Sônia E sucesso E você continua ligado Na TV Planalto No Planalto News Um grande abraço